Na nebulosa da infância, a sensitiva já procurava a bondade e a beleza. Mas a bondade e a beleza são conceitos do homem. E a menina não encontrou a bondade e a beleza aonde procurava. Talvez porque já caminhasse fora dos conceitos humanos. Talvez tenha expressão confusa. Há uma intoxicação de vida. Parece que a paralisia começa dessa vez. É difícil a procura de termos para esperar o resultado da sondagem. É muito difícil levar as palavras usadas lá dentro de mim. Tchau. 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 Tchau.